Cuidado que nesse inglês de compreender Passive Voice com Loki tem spoilers. Então, se você ainda não viu, pare aqui. Logo no começo do episódio, quando os agentes da TVA chegam ali na Feira Medieval, nos anos 80, a comandante fala... Aqui a gente tem uma espécie de Passive Voice, tá? Porque o foco da frase é quem está sofrendo a ação e não em quem está fazendo ela. Mas a gente poderia reescrever ela dessa forma. The variant was detected. Usando a estrutura do Passive Voice. A gente tem aqui o subject, o verbo to be, no passado, no caso, né? E o participle. Aí, na sequência, a gente tem uma situação perfeita pra você usar a Passive Voice. Acontece que a TVA tá atrás de uma variante misteriosa do Loki e ninguém sabe até então como que essa variante é exatamente. Pois bem, a variante encanta a chefe ali da TVA, a soldada. E logo em seguida, a sequestra. Se a gente estivesse ali na cena e tivesse que reportar o que aconteceu ali, como que a gente faria isso? Usando o Passive Voice. Lembra lá na aula de Passive Voice que a gente pode indicar quem fez a ação usando o by? Aqui no caso, como é uma pessoa misteriosa, a gente poderia falar, por exemplo, by someone. Ou by a mysterious person. Então, the commander was kidnapped by a mysterious person. Ou by someone. E aí, seguindo o episódio, o Loki, o nosso Loki, passa a trabalhar pra TVA, ajudando a investigar o caso da nova variante. Eles todos vão até a feira medieval, mas não conseguem encontrar provas e decidem resetar aquela linha temporal, né? Antes que a ramificação cause um estrago maior. Pois bem, podemos dizer que... E aí a gente tem outro exemplo de uma situação onde a Passive Voice pode ser usada. Ali quando o Loki tá lendo os registros e a papelada sobre a destruição de Asgard. Num momento muito emocional ali, ele tá muito emocionado. Ele olha pro papel e nele está escrito... A gente poderia reescrever esse fato usando a Passive Voice. The entire civilization was annihilated. Porque aqui o importante não foi quem aniquilou a todos os Asgardianos. Mas o fato em si é o que importa. Tanto é que o Loki chora. Não importa que foi o coronel, o cara, o... Nem lembro quem foi que fez isso. O fato da civilização ter sido aniquilada foi tão maior... Que whatever quem foi que matou aquele demonião, cramunhão. Deixe nos comentários o seu momento favorito do episódio 2 de Loki. And let's talk about it. See ya!